Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender sobre as cores, como a gente pode pegar um vídeo e modificar a tonalidade dele, tirar as cores como a gente fez na aula anterior, deixar ele preto e branco, como que a gente pode colorizar o nosso vídeo, assim como a gente faz no programa de design, então só para mostrar como exemplo na aula, eu abri o programa aqui GIMP, o GIMP para quem não conhece o programa de design profissional e ele tem várias opções, como qualquer programa de design de tratar uma foto, então isso aqui é uma foto e por exemplo, ah eu quero mudar o brilho da minha foto, eu não achei que ficou legal, você vem em cores e temos aqui ó, brilho e contraste, então esse mesmo efeito que vamos fazer aqui de brilho e contraste, vamos aprender a fazer no Blender, por exemplo eu coloco aqui ó, aumenta o brilho e o contraste ó, ele modifica né, ele aumenta o brilho e aumenta o contraste, eu posso diminuir o brilho e diminuir o contraste também ó, ó como vai ficando, então dependendo do efeito que você quer obter ó, se quer ser sua imagem mais escura, mais clara, quiser as cores mais forte, se você quiser por exemplo, cores colorizar, ele permite você colorizar o seu vídeo, olha só, a sua imagem aqui no caso, mas a gente vai aprender a fazer isso no vídeo, e olha só como que ele fica, então esses, esses efeitos aqui de cores, o Blender também tem, e ele permite você tratar os seus vídeos, por exemplo, você fez aquela imagem a noite, não ficou tão legal, você quer dar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais claro, ou você quer deixar as cores mais fortes, então pra fazer isso no Blender, que eu estou com ele aqui aberto, é muito fácil, você vai abrir aqui ó, a sua pasta, qualquer pasta que você te, qualquer arquivo né, que você tenha de vídeo como exemplo, eu uso um exemplo de uma filmagem que eu fiz aqui do dia amanhecendo, eu vou clicar nele, e vou arrastar no meu projeto, beleza, então isso aqui ó, é a cortina, é no meu quarto, eu vou abrindo ela ó, até chegar um ponto aqui e mostrar aqui atrás ó, ó, então isso que é o dia amanhecendo, então ele mostra desse jeito, as cores que é apresentado nele, o brilho, vai depender muito da hora que eu filmei, por exemplo, se fosse a noite ia ficar muito escuro, é, dia amanhecendo ele vai ter uma variação de, é, de cores, de brilho, é, horário de meio dia, pode ser que, tendo sol, a, a filmagem vai ficar diferente, então são muitos fatores que, que quando a gente filma, quando a gente grava né, ou pega um vídeo na internet, é, que ele tem aquelas tonalidades, aquelas cores, aquele brilho e fazer isso no Blender, é fácil de editar, você aqui à direita ó, como eu já expliquei, sei quando você clica o botão direito, no sua faixa de filme, não de áudio né, porque áudio a gente vai editar as opções de áudio, aqui a gente vai digitar as opções de vídeo, então ele tá selecionado, e aqui à direita a gente aprendeu que as opções referentes a ele, está aqui, então tem várias opções, e a gente já aprendeu na aula anterior, sobre cores, é, trabalhar com a saturação, e te deixar nosso vídeo, por exemplo, se eu colocar em zero, ele vai ficar preto e branco, olha só que legal, vídeo preto e branco, beleza, eu vou retornar o valor padrão, só que aqui embaixo na última opção em modificadores, você pode adicionar modificadores, balanço de cor, curvas, é, corrigir matriz, brilho e contraste e máscara, por exemplo, brilho e contraste, quando você adiciona ele, ele adiciona uma posiçãozinha aqui ó, esse brilho e contraste que você dá no seu vídeo, ele pode ser fechado ó, por exemplo, se eu aplicar um brilho aqui de, é, 15 por exemplo, ó, ficou muito forte, coloco 5 ó, zero, e agora eu coloco 5, olha como que ficou, eu meto um pouquinho também o contraste ó, para 5, 15, olha como ficou meu vídeo, se eu apliquei essa configuração no meu vídeo e não quero mais ela, eu venho nesse x aqui ó, e fecho ó, não existe mais essa opção aqui ó, tá vendo, e consequentemente no seu vídeo não vai ter mais nenhum efeito de brilho e contraste, então essa opção aqui, para quem utiliza também, já utilizou aí o Cadern Live, que quando você adiciona um efeito, ele tem uma partezinha lá, que ele só fica os efeitos que você pode fechar eles, é, quando você não quer mais, então basicamente é isso, você coloca aqui ó, brilho e contraste, e aqui você trabalha com brilho e contraste no seu vídeo, como que eu fiz no programa de design, cores, brilho e contraste, aqui eu aumento o brilho e o contraste, e vai alterar da minha imagem, o mesmo efeito aqui no seu vídeo, você altera aqui ó, o brilho, altera aí o contraste, e dependendo do valor que você colocar, ele vai ficar assim, vai ficar legal, você pode botar menos 5, por exemplo, se você colocar o menos, como eu já ensinei, é um valor negativo, então o Blender, ele funciona assim, você coloca os valores aqui, 5, beleza, menos 5, ele vai fazer o contraste, né, ao contrário, vai fazer valor negativo, menos 4 ó, você coloca aqui ó, menos 10, ou você pode ir diminuindo aqui, clicando na setinha, desse jeito demora muito, mas você também pode ó, ó, aqui o meu vídeo, ele vai ficando mais escuro, olha como que ficou, mas as vezes, dependendo do vídeo que você quer, você quer que ele tenha uma tonalidade mais escura, ele pode ficar legal ó, por exemplo, aqui não tá tão ruim no meu vídeo, então eu coloquei menos 13, por exemplo, ó, esse aqui é o padrão, as vezes você pode ter um vídeo que ele ficou brilho muito forte, aí você quer ó, diminuir o brilho dele ó, aí também diminuindo o brilho, ele parece que as cores tá mais forte, então isso tudo vai ter BD do resultado que você quer obter, contraste também ó, 0 ó, 0, olha como ficou as cores dele, né, parece que tá um pouquinho mais rápido, se eu colocar aqui ó, 10 ó, olha como fica diferente, vou colocar 20, olha só como mudou o meu vídeo ó, 20 pra 0 ó, 20 e 0, 10, então baseado nesses valores que você coloca, ou menos 10 ó, se você colocar um valor menos, muito grande ó, ele fica ruim né, se eu colocar só 10, ele já fica melhor ó, então você vai vendo qual valor que você quer, e ele adiciona um brilho e contraste no seu vídeo ó, olha só que legal, como ficou, então ele aplicou o brilho e contraste no vídeo, ele só faz isso, eu quero colorizar o meu vídeo, se eu quiser manter esse brilho e contraste, quero adicionar mais um, adicionar modificadores de faixa, então você adiciona mais uma opção aqui, por exemplo, é, curvas, pode ser, curvas, é, ele é legal de trabalhar, que ele trabalha as cores separadas pelo sistema RGB, RGB não é Rafael Guarapa Brasil, RGB seria, é, red, green e blue, então é, é um sistema aí de cores, basicamente simplificando, muito simplificado, sistema RGB, quer dizer o que, que com essas três variações de cores, variação do vermelho, do verde e do azul, conforme você vai alterando elas, vai alterando as cores do seu vídeo, basicamente é isso, ou imagem também que utiliza o sistema RGB, então é vermelho, verde e azul, se eu aumento aqui, essa curvinha aqui, ele vai ficando mais forte, por exemplo, se eu quero trabalhar, é, a variação, aqui ó, do vermelho, do meu vídeo, se eu aumentar aqui ó, vou clicar aqui nela e vou puxar ó, olha como ficou, tá vendo que ficou, é, uma tonalidade é mais pro vermelho, olha só, porque R é de vermelho, né, é inglês, mas em português seria vermelho, então você seleciona aqui ó, se diminuindo ó, você também vai tirar, quando você joga pra baixo, você tira o, a quantidade de vermelho que tem o seu vídeo, então quanto mais pra baixo vem essa curvinha, o que eu, o que eu mais utilizo é essa curva, que eu acho mais fácil eu mexer nessa curva, e eu consigo mexer melhor, do que eu colocar valores ali manualmente, então eu gosto muito de utilizar a curva, porque ela é bem, bem rápido você consegue, é, modificar o seu vídeo, ó, tá vendo, aqui você vai tirando e aqui você coloca ó, tá vendo, se você quiser que ele fique um pouquinho mais de vermelho, fora do padrão ó, o padrão seria mais ou menos aqui quando ela tá reta, é, tá mais assim, reta não né, ela tá nessa curva, mas ela não, ela não tá com uma curva grande ó, quando ela tá mais retinha assim ó, a linha indo, retinha, ela tá no padrão, quando você sobe a curva ó, ele aplicou um pouquinho mais de vermelho, aí você quer mexer no verde, você acha que assim não tá bom seu vídeo, você quer mexer ainda mais na variação de cores, se eu aumentar aqui ó, ele aumenta a quantidade de verde do meu vídeo, e se eu diminuir, ele tira a quantidade de verde, então basicamente, é, quando você mexe muito essa curva, claro que vai ficar uma coisa de outro mundo né, vai ficar muito diferente do original, mas quando você mexe um pouco ela ó, ó como muda o seu vídeo ó, olha só que legal, então dependendo do, de como você faz só um pouco aqui ó, e aqui a variação do azul ó, olha só ó, aqui ele vai ficando muito forte ó, tá vendo, e aqui ele vai tirando ó, então se você tira esse azul aqui, ele fica mais como fosse aquele efeito sépia, por exemplo, que fica amarelado, olha só como ficou mais pro sépia mais, mais, é, aparecendo mais presente a cor amarelo né, ó, tá vendo, então é muito fácil de mexer ó, se você quiser mais pro azul ó, que o azul se destaque mais um pouco, você mexe nessa curva ó, tá vendo, olha só, agora aqui ó, as partes que tinha azul aqui se destaque mais, então vai tudo depender do efeito que você quer obter ó, se eu quiser ele assim ó, eu vou dar um play aqui no meu vídeo ó, olha como ficou, aí vocês me perguntam se eu fechar isso como vai ficar ó, eu vou fechar aqui ó, olha como ficou, ctrl z ó, como que tava ó, ó, como que tá o efeito, só de eu ter mexido um pouquinho nessas curvinhos de, é, que eu mexo aqui em curva né, e tem várias curvas das cores, e olha só como que tá agora, e quando eu fecho, olha só como fica diferente o meu vídeo, se vocês quiserem pode até voltar ao vídeo aula e avançar pra vocês verem essa diferença, as vezes pode dar uma diferença grande no seu vídeo, e eu fechar aqui também ó, ó, olha só como ficou meu vídeo antes, e o meu vídeo, quando eu modifiquei um pouquinho as cores dele, podemos dizer que ele até ficou melhor, se esse é o resultado que você queria, então é muito fácil você trabalhar, é, com as tonalidades do seu vídeo, com brilho e contraste, é muito fácil, se você não quiser eles ó, você fecha, como eu disse ó, aí tem um x aqui, ele vai, quando você fecha essa janelinha aqui, que aparece aqui, ele fecha, ele tira o efeito também, como eu expliquei, então assim como tem curvas, tem brilho e contraste, em curvas, o que eu não mostrei aqui, essa primeira opção aqui ó, ó, essa primeira opção ele vai trabalhar o brilho ó, aqui ele escurece e clareia ó, essa primeira opção aqui, ele não vai mexer na cor como RGB aqui, ele vai mexer aqui, de uma forma geral, e se você aumentar muito, ele vai ficar muito claro o seu vídeo, se você aumentar só um pouquinho, ó, ele vai clarear um pouquinho, se você diminuir um pouco, ó, ele vai diminuindo ó, tá vendo, vai ficando mais escuro, ó, ele vai ficar até preto, ó, olha só como que ele fica, ó, tá vendo? então, o melhor jeito de você trabalhar brilho e contraste, é você fazer como? adicionar o efeito brilho e contraste, se você quiser melhorar um vídeo, mexer um pouquinho no brilho, no contraste dele, pra que as cores ficam um pouquinho mais fortes, o brilho melhora um pouco, você coloca aqui, é, brilho e contraste, quando você adiciona brilho e contraste, beleza, adicionou? você ainda pode trabalhar as cores dele independente, aí você vem aqui em curvas, aí em curvas, você não vai mexer nessa primeira opção, você vai mexer no RGB, cada um deles, você vai trabalhar um pouquinho as cores, ó, quem quiser botar um pouquinho mais de vermelho, ó, quiser tirar um pouquinho do azul, ó, tá vendo? tirando e colocando aqui, ele vai tendo variações de cores diferentes, basicamente é isso, ó, eu posso fechar aqui, e aqui, além de curvas, brilho e contraste, temos balanço de cor e corrigir matriz, que também trabalha, ó, balanço de cor, esse balanço de cor, ele vai, é, permitir que você altere a cor de uma forma diferente, então cada um desses, ele tem uma forma diferente de trabalhar, mas todos você consegue obter um resultado legal, vai depender também do seu gosto, por exemplo, essa opção aqui, ó, que a gente adicionou, ó, balanço de cor, ela vai ter aqui o realçar, ela vai ter a gama e vai ter o ganho, resumindo, o que você altera aqui, altera no seu vídeo, ó, ó, se você puxar aqui, ó, se você clicar aqui dentro dessa, que aqui tem várias, como se fosse uma coisa, né, várias cores aqui, dentro desse círculo, e você clicar e arrastar, ó, ó, se você arrastar pro azul, ele vai obter mais a cor do azul, conforme você joga mais pro canto, ó, eu jogo aqui pro cantinho, ó, lá pro fim do círculo, ele vai ficando mais forte, ó, aqui mais fraco, mais forte, isso no vídeo quer dizer o que? que ele vai aplicando, ó, ó, o azul no seu vídeo, ele vai ficando mais forte, ou mais fraco, ou você pode jogar pro amarelo, ó, se você quiser obter um sépia, por exemplo, ou um verde, se você quiser o seu vídeo fica com a variação do verde, ó, o verde mais forte, você coloca pra cá, o verdinho um pouquinho mais claro, se você quiser aqui, ó, a variação aqui, ó, do rosa, do roxo, ó, tá vendo? Ó, e você, só mexer aqui, ele vai tratar, e aqui também tem, é, o balanço, aqui se vai, vai ficar mais escuro, ó, 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 mais escuro, mais claro, tá vendo? Então se você colocar valores extremos, no máximo, não fica tão legal, por isso que normalmente ele fica aqui no meio aqui já mexe na gama, ó, ó, conforme que você mexe aqui também, ele vai alterar as cores do seu vídeo isso é legal você estudar um pouquinho de cores, que você tenha uma noção melhor, mas basicamente você alterando aqui ele vai mudar a tonalidade do seu vídeo e vai aplicar nele todo, tá vendo? Ó, o ganho, ó, olha só como que muda então você tem essas três opções de trabalhar aqui dessa forma, o que eu acho também que fica bem legal trabalhar assim, ó, claro, se eu colocar um valor extremo, como eu disse, não vai ficar tão legal mas se eu colocar só um pouquinho, ó, pode ser que ele fique melhor que antes, ó, olha como ficou o vídeo tá vendo? Se você colocar valores demais também, muito forte, né, o valor, é, ele não vai ficar legal então, é, com essa opção aqui, né, que a gente adicionou balanço de cor, ó, eu vou fechar ele, ó, balanço de cor também permite que você trabalhe as cores, as tonalidades do seu vídeo de uma forma diferente de curvas, mas aí também trabalha você clica, arrasta aqui dentro e ele vai, é, trabalhando aí, vai mudando as tonalidades como é apresentado então, balanço de cor, aprendemos, aprendemos sobre as curvas basicamente todas essas opções aqui, é, corrigir matriz, ó, vamos aprender agora, ó, corrigir matriz então, tem a opção corrigir matriz, ó, ele vai ter essas três opções aqui, ó, tá vendo? Ó conforme que você mexe aqui nesses pontos, ó, ele vai, é, alterando aqui no seu vídeo como eu apresentei antes, ó, tá vendo? Ó então, basicamente é isso claro, pra que a gente entenda melhor sobre cores, eu teria que fazer uma aula mais literária só falando sobre cores, mas basicamente aqui você mexe na matriz do seu vídeo, ó e conforme você vai colocando aqui, ó, pode ser que fique muito ruim ou fique legal eu tô colocando valores, é, muito altos aqui, ó, arrastando muito pra que vocês percebam que realmente muda muita coisa no seu vídeo, ó, tá vendo? então, ele realmente altera aqui, ó, ó, pode atrapalhar muito o seu vídeo ou melhorar você não gostou, você fecha por isso, quando você for trabalhar com essa opção de corrigir matriz se você clicar aqui no pontinho arrastar muito, ele vai aplicar muito forte, né? então, por isso que normalmente a gente, é, clica, arrasta e puxa um pouco, ó pra ir aplicando aos poucos, né? e a gente vê, é, vai percebendo essa diferença que ele aplica então, com essas opções, você tem um grande leque aqui no Blender de trabalhar com as cores você pode escolher o que melhor te agrada você quer usar mais o Curvas? Beleza! você já consegue mudar várias, é, independente, né, pelo RGB as cores do Sovit, e você consegue melhorar ele, né, modificar conforme você quer ah, você não gostou do Curvas? Você quer usar balanço de cor? Beleza! o balanço de cor também é bem completo, e você, e permite também fazer o efeito semelhante e você aplicar, modificar as tonalidades aí do seu vídeo você quer usar só brilho e contraste, mexer só no brilho e contraste um pouquinho? Beleza! também pode! e também temos a opção de corrigir matriz então, com todas essas opções aqui, mais opções de cores aqui em cima cadê você? aqui, ó, que você trabalha também a saturação então aqui você pode também aumentar a saturação do seu vídeo, ó, tá vendo? e, e aqui colocando um valor mais alto ele vai ficando mais forte, ó, tá vendo? valores muito altos, ele fica muito, muito ruim mesmo deixa eu colocar aqui um 2, ó então aqui você trabalha a saturação você pode também tirar a saturação e deixar preto e branco então você tem um grande leque de opções de trabalhar cores e todo vídeo que você adiciona, é só clicar o botão direito nele e aqui vai ter todas essas opções de você trabalhar com ele em relação a cores muito legal, né? não é tão difícil fazer isso no Blender então tudo que você adiciona seja um vídeo ou dez vídeos é só selecionar ele que aqui à direita vai ter as opções de cores dele e aqui também vai ter essa opção de saturação então o Blender, ele é muito completo e como eu falo é legal você mexer um pouquinho você pode usar até o curvas, o balanço de cor que é bem fácil de mexer neles e rapidamente você coloca o seu vídeo vem aqui, ó, curvas, beleza ah, eu quero mexer aqui um pouquinho na tonalidade e tal quero colocar aqui e quero que ele fique mais amarelado ó, pronto acabou é só isso aí você quer mais um efeito sépia no seu vídeo você, ó, coloca assim, ó tá vendo? se eu tirar ainda mais, ó ele vai ficar um amarelo mais forte ainda, ó tá vendo? ó pronto então só de você que colocou aqui mexeu seu vídeo já tá do jeito que você quer ah, você não quer assim você quer um azul mais forte, ó você quer de outro jeito, ó tá aqui, pronto então é muito fácil você trabalhar com as cores em seu vídeo pois sempre quando você adiciona um vídeo ele já tem as opções aqui já nele então você só adiciona qual que você quer usar beleza? então se vocês gostaram da aula é importante vocês comentarem aí seja crítico, sugestão ou dúvida nós estamos aqui para ajudar no que for possível então deixe seu comentário se você é novo aí no projeto tem o nosso site oficial www.guarapa.com.br que lá também tem as aulas que tem aqui no canal tem muito mais conteúdo e um forte abraço para todos aí e bons estudos para vocês e aí e aí e aí